Que loucura! Foi anunciada hoje uma luta de boxe entre Mike Tyson e Jake Paul num estádio de futebol americano para 80 mil pessoas no Texas, dia 20 de julho. Detalhe, a luta será transmitida ao vivo para o mundo inteiro pela Netflix, que entrou recentemente no ramo de eventos esportivos ao adquirir os direitos da WWE, evento de telecatch cuja dona é a mesma do UFC. Os caras já até fizeram uma encarada promocional no topo de um prédio. Bom, sem qualquer dúvida, vai ser um evento global, com a audiência simultânea se bobear até inédita. Sim, Jake Paul é uma celebridade de nicho, e apenas nos Estados Unidos. Mas unir Tyson, um dos homens-vivos mais conhecidos do planeta, com a penetração ao alcance da Netflix, é sucesso certo. É bom, inclusive, Dana White ajustar o calendário, porque se for mandar o pay-per-view de julho nesse mesmo sábado, ninguém vai comprar. Vamos lá, pra ser sincero, a minha primeira reação, que vocês podem conferir lá no Instagram do Sexto Round, foi de absoluta repulsa. Porque é muito simples, Mike Tyson vai subir no ringue com 58 anos, Jake Paul 27. É uma diferença, talvez, até inédita de 31 anos. Vocês lembram quando o Tyson arrancou um pedaço da orelha do Holyfield em 1997? Pois é, o Jake Paul nasceu seis meses antes. Ainda que a luta não seja considerada profissional, seja uma exibição, com regras adaptadas, até porque dificilmente uma comissão atlética sancionaria tamanha disparidade, duvido que, se tratando desses dois competidores, haverá qualquer tipo de migué. Lembrem-se que Vitor Belfort versus Evander Holyfield também foi uma exibição, e o brasileiro nocauteou em um minuto. Entre parênteses, se fizerem questão de ser um duelo profissional, e nenhuma comissão atlética sancionar, é só mandar na Arábia Saudita. Falando em Holyfield, essa é a melhor ilustração. O cara foi um dos melhores pugilistas da história, e caiu no primeiro soco, atirado por um lutador de MMA já aposentado. Na época, ele estava com 58 anos, e o Belfort com 43. Essa diferença de idade já matou, compensou qualquer distância técnica e de experiência no boxe. Deixa eu repetir aqui pra vocês. Tyson estará com os mesmos 58 anos, e o Jake Paul, não com 43, mas 27. É basicamente um jovem no auge físico contra um idoso, sendo que Paul é maior, mais alto, e tem envergadura superior. Ah, Renato, mas Tyson pôde voltar ao boxe e vencer um ex-campeão mundial do calibre de Roy Jones Jr. É, mas eles são da mesma geração. O Roy, que ainda por cima é menor que o Tyson, estava com 51 anos quando se enfrentaram. Acho que não vale nem falar em ritmo de luta, que um está fazendo 3, 4 lutas por ano, e o outro fez uma luta em 19 anos. Uma das frases que mais digo no canal, que pode até virar camisa, é Juventude é um superpoder. A gente vê direto no UFC quando um cara de 35, 36 anos é emparelhado com um jovem de 27, 28. Oito de dez vezes acontece a troca de guarda. Ainda que exista um abismo técnico, né? Não dá pra comparar o que o Tyson fez no auge com o que o Jake Paul tá fazendo hoje. O mesmo pode ser dito sobre Jake Paul versus Anderson Silva. E o garoto ainda assim venceu seis dos oito rounds e ainda aplicou knockdown. Anderson tava com 46 anos, 12 a menos do que Tyson estará. O que Tyson e Anderson fizeram nos auges foi com outros corpos, com exames de sangue bem diferentes. Às vezes acho que isso até é redundante, meio ridículo de ficar explicando as diferenças de força, velocidade, reflexo, resistência, pujança, explosão, e até cognitiva, né? Porque a cognição também diminui com o passar dos anos, de um cara de 28 pra outro de 58 anos. Vocês entendem o conceito de envelhecimento, certo? A gente tá literalmente morrendo aos poucos. O Jake ainda nem entrou na fase de declínio. O Tyson tá nela fundo há 30 anos. E não adianta liberar doping. Não existe compensação. Não existe mágica. Por isso, quando ouviu o assunto, externei a sensação de repulsa. Até disse que não queria ver. São faixas etárias incompatíveis pra competição. Meu argumento final é que Tyson vs. Paul, a primeira luta ao vivo na Netflix, pode simplesmente virar a maior manchada de legado da história dos esportes de combate. Pensa bem. Se pra nós, brasileiros, ver Anderson Silva levando o knockdown do youtuber já deixou um gosto amargo danado na boca, se Tyson cair no primeiro soco à la Holyfield, esse gosto amargo será em escala global. Estará na boca de todos os homens do planeta com mais de 35 anos. E se isso acontecer, vai ser extremamente triste e vai todo mundo ficar com raiva do Jake Paul. Claro, ainda que a grande motivação seja a bolsa pornográfica que vai receber, é da natureza do Tyson acreditar que, apesar dos pesares, consegue vencer um novato no boxe. E ele sabe promover como ninguém. Já até mandou o seguinte, abre aspas. O Jake cresceu muito no boxe nos últimos anos. Vai ser divertido ver a força de vontade e a ambição do garoto contra um dos maiores de todos os tempos. Eu iniciei ele nessa jornada. Ele esteve no card preliminar da minha luta contra o Roy Jones Jr. Agora planejo terminar essa jornada. É venda certa. Se o Kleber Bambam convenceu, imagina o Mike Tyson. A personalidade magnética do cara vai angariar 100% da torcida, que, acima de qualquer coisa, vai querer acreditar que ele consegue dar um corretivo no garoto. O post lá no Instagram do Sexto Round comprova isso. Tá todo mundo achando que o Foguete vai pegar, que o mundo vai ficar em choque. É só piadinha, tá? Não tô aqui comparando, pelo amor de Deus, o Tyson com o Kleber Bambam. No caso do Tyson, é verdade. O Foguete pode pegar. Ainda assim, é cenário de exceção. E me impressiona centenas e centenas de comentários na linha de Tyson vai matar, o garoto não tem chance alguma, vai ser covardia, etc, etc. Como se a vitória do Tyson fosse o resultado mais esperado, como se a gente tivesse em 1996. Definitivamente não é. Quem bota dinheiro tá dizendo o contrário. Nas casas de apostas que abriram odds, Jake é favorito na proporção de 5 pra 1 ou mais. E digo aqui pra vocês, só tá 5 pra 1 porque é o Mike Tyson do outro lado. Tem autoridade, respeito. Eu achei que fosse ser bem mais. Enfim, no balanço dos prós e contras, acho que preferiria que essa luta não acontecesse. Eu acordava de madrugada, ainda criança, pra ver as lutas do Tyson. Li dois livros sobre a vida do cara. Acho que prefiro manter a minha memória afetiva. Mas se eu disser aqui que não assistirei na ponta da cadeira com alguma esperança, algum pensamento desejoso do semi-impossível acontecer, estaria mentindo. Eu só torço muito pra que a gente não veja mais uma cena triste e fique com aquela impressão de que tivemos a carteira batida. E sim, tem promoção especial da Stake.com com o sexto round pro UFC 299 desse sábado. É na luta principal, Shannon O'Malley vs Marlon Vera 2. Se você apostar de 50 a 500 reais em qualquer um dos dois, pode ser o atleta da sua preferência, e ele nocautear ou finalizar no quarto ou no quinto assalto, você dobra todas as suas odds se a aposta for feita em vitória simples. Mercado vencedor. E claro, se você tiver se cadastrado na Stake.com com o código promocional sexto round, tudo junto. Qualquer dúvida sobre a promoção, segue a gente lá no Instagram do Sexto Round que eu explico todos os detalhes. E você clica aqui também nesse QR Code do lado que ele vai te levar pra página da promoção e já explica todos os detalhes ali também se você quiser apostar hoje, por exemplo. Olha os detalhes, vê tudo certinho pra não fazer nada errado. Lembrando que você precisa ter carteira de identidade emitida nos últimos 10 anos, passaporte válido ou carteira de motorista válida, né? Válida, né? Um desses três documentos pra retirar a sua grana depois. Beleza? E como sempre, esses foram apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí sobre essa bomba anunciada hoje, né? Mike Tyson versus Jake Paul. Eu tô maluco? Tyson vai ganhar? É uma luta competitiva. Vocês adoraram? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like pra gente circular no YouTube, por favor. E não perde a resenha de ontem que eu falei sobre Dustin Poirier versus Benoit Saint-Denis. Por que eu perdi a fé no diamante? Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.